Pra cá, da SOS Rastreamento. Ó, porque rastreamento tem nome a SOS Rastreamento. Ela tem, na verdade, tá distribuída em vários estados, na verdade. São quantos estados? A gente tá presente em 5 estados e temos mais de 11 lojas e 9 anos de mercado. 9 anos de mercado, 5 estados, são mais de 9 lojas à sua disposição, tá? Agora, nesse final de ano, eu contabilizava que esse final de semana, sabe quantos carros foi recuperado pela polícia? 20, esse final de semana. Passou. Agora, essa semana agora, esses dias aí, 20, tá? Infelizmente, muitos carros, estatisticamente, vocês sabem mais do que eu, são levados nesse final de semana, nesse final de ano, né? E a maioria que também não tem rastreador, então muita gente perde esses veículos, então, Ernie. Porque, na verdade, muita gente que tá igual a mim não tem condição de pagar um seguro. Seguro é caro, não tem como pagar, então vamos rastrear. A SOS Rastreamento, eles têm um processo, na verdade, lá. Se seu carro é levado, eles bloqueiam até o som. Nem o som liga. Se é moto, nem a seta pisca. Não é isso? Exatamente. Essa é uma empresa especializada em rastreamento e monitoramento de veículo 24 horas, localização e bloqueio do veículo, no caso de furto ou roubo, e uma central própria que vai funcionar 24 horas. Você foi roubado ou furtado, vai entrar em contato com a central e a gente mesmo, com a nossa própria equipe de recuperação, que vamos recuperar o veículo do cliente. Você só pede pra alguém avisar lá, ó, meu carro foi levado, bloqueio, eles vão lá buscar na hora. É caro? Não. Taxa de instalação zero, mensalidade R$ 49,90 pra começar a pagar só em janeiro. Começa a pagar R$ 49,90. Eu tenho, é verdade que eu tenho 20 instalações pra hoje, pra fazer agora. Agora. Agora, indo lá na loja ou ligando pra agendar. Manda um zap, 99102-1836, você que é mulher, seu esposo tá na rua, roda de Uber, aplicativo, diz que entrega, você utiliza seu veículo, tá pagando parcela ainda, aquele carnezinho, se alguém levar o carro, e aí como é que vai ser? Tu vai ficar com prestação 1, 2, 3, e aí como é que vai ficar você? Entre em contato com a Bruna agora, as 20 primeiras pessoas que entrar em contato não vai pagar pela instalação. Não vai pagar a instalação, totalmente zero, e mensalidade R$ 49,90 só pra janeiro. Agora sim, R$ 49,90, aí depois você sobe o preço. Não, durante dois anos, sem nenhuma alteração no valor da mensalidade. Então, ó, 99102-1836. No, é zap, manda um zap. 99102-1835. São as 20 primeiras pessoas que entraram em contato, então vai lá agora pra instalar já hoje, viu? Só vai pagar o ano que vem, empurra o pagamento pro ano que vem, já começa a ser rastreado, monitorado. Agora, eles têm um processo que eles travam até o som, o ladrão nem o som vai ligar, tá certo? Tô falando da SOS... Rastreamento, não deixando seu ladrão. Ali, SOS, rastreamento é a solução. R$ 49,90, seguro pé, dois anos pagando só esse valor. É o preço de uma pizza, de você dormir tranquilo rastreando seu veículo, tá? 9102-1836. As 20 primeiras aí vai ter super desconto, desde que viu aqui. Rafinha. Aí. Vamos ouvir o povo agora? Bora ouvir o povo, tá? Bora ouvir o povo, tá? Bora ouvir o povo, tá? Bora...